Três anos você, o Jardim, à frente da Seleção Brasileira, e você sempre, desde o primeiro momento, eu me lembro que você pregou esse discurso de coerência, de grupo, de formação, de estabilidade. Estamos chegando perto já da Copa do Mundo, você acha que você alcançou esse nível, como você mesmo disse, a preocupação dos jogadores de você manter, dos convocados aqui, a gente vê que muita gente já está há um bom tempo com vocês. Você conseguiu encontrar esse ponto de equilíbrio, essa situação ideal para você trabalhar e o teu conceito, você acha que já foi assimilado pelos jogadores e também pela torcida? Eu acho que os jogadores compreenderam bem como a gente trabalha, da forma de ser, a gente protege, a gente auxilia, a gente está pronto para colaborar com o jogador, para eles terem o melhor rendimento. Antes de ser o treinador, auxiliar, a comissão técnica, a gente está ali pronto para fazer com que os jogadores se sintam à vontade em jogar o melhor futebol que eles têm. Agora, a decisão sempre cabe a nós e eles têm a certeza que com nós vai ter coerência, vai ter a quem tiver melhor vai jogar, vai ter um histórico, a gente vai trabalhar com o jogador, a gente sabe que cada um pode render, eles sabem que às vezes não estão num bom momento, mas que podem ter a confiança da comissão técnica, então, ideal, não existe, mas as pessoas sabem como a gente trabalha e o torcedor, se pegar meus três anos, o que eu falei lá na Copa América, que foi a primeira dificuldade, tudo que eu falei lá na Copa América, na Venezuela, e verifique agora se eu não tinha razão quando eu falei naquela época. Mas não é pelo ter razão, não, é pela conduta que a comissão técnica, que a seleção teve com todos os atletas, aqueles que foram e aqueles que não foram. E a verdade está em cima da mesa, só observar e ler que vão chegar a um acordo. Chegar com o jogador tranquilamente, com a torcida vai depender sempre do resultado, e do que vocês vão passar para eles, do momento.